O Circuito Verão no Parque do Povo em Presidente Prudente reuniu mais de duas mil pessoas. O evento realizado pelo SBT Interior teve a parceria de várias empresas. E olha, foi uma manhã de muita prestação de serviços e claro, alegria. Bem cedinho o Parque do Povo já estava assim, gente querendo aproveitar os serviços do Circuito Verão. A Regina foi uma das primeiras a chegar, correu cuidar da beleza. Tem mais a que aproveitar as oportunidades. Vai sair daqui mais bonita também? Sim, com certeza, claro, com certeza. Estou amando tudo isso. E nada melhor que começar o domingo com atividade física. O pessoal da Zumba não deu mole. Do começo ao fim do evento foi desse jeito, só na coreografia. Esforço recompensado com a alegria de quem caiu na dança. A idade que faz é nós. Eu não vi a hora de chegar esse dia hoje. Assim que é bom, tira todos os estressos. Disposição reflexo de boa saúde. Exemplo disso, Thayu Donizete. Aprovado no teste de glicemia. Talvez sejam as caminhadinhas, pelo menos umas cinco vezes por semana. Alimentação também eu me cuido bem. É isso aí. Uma picadinha e o resultado saiu na hora. Monitorar? Sempre, claro. Vou para casa mais tranquilo, né? Da recomendação agora. Agora é seguir uma dieta mais rigorosa. Fazer muito exercício físico. Na parte da saúde foram mais de 1.900 atendimentos prestados por alunos da Unoeste. Junto com a galera da Zumba, 112 estudantes da extensão dedicaram a manhã de domingo pela responsabilidade social. Mostra, na verdade, quanto a Unoeste está preocupada com a sua comunidade, com o seu público. E é um serviço de responsabilidade social que eu acho que todo o público ganha com isso daí, né? A gente está vendo essa fila aqui nesses espaços dedicados à saúde. Mas olha, concorrido mesmo, estava esse cantinho aqui, viu? Dedicado à adoção de animais. Em pouco mais de duas horas de evento, 17 cães e três gatos ganharam novos lares. Balanço final, 26 animais adotados por famílias como a do Alex. O pessoal aí foi ao Circuito Verão exclusivamente para isso. Só para adotar uma cadelinha. Já escolheu o nome? Já. Como é que vai ser? Princesa. Difícil resistir a tanta fofura. Meu filho, ele tem um ano e dois meses, ele gosta muito de animais. E hoje, por estar tendo essa atividade aqui, Presidente Prudente, eu resolvi vir e dar esse presente a ele. Olhinhos brilhando e cãozinho no colo. A Juliana voltou para casa toda feliz. Não resisti, porque ele é muito lindo. Eu já gostei da primeira vista, sem amor. Quem adotou, já saiu com a ração nas mãos, fornecida ali mesmo no Parque do Povo. E para rebater o calor, teve refrigerante. Não faltou oportunidade de investir no mercado imobiliário. Entre os serviços, o pessoal da agronomia fez doação de mudas, 300 no total. Deu para cuidar da saúde, da natureza, dos animais e da beleza. Com os cortes de cabelo também oferecidos de graça, 150 pessoas ganharam um novo visual. E para a criançada, pintura facial com aquele colorido que deixou o domingo com a cara da alegria. Obrigado. Obrigado.